A CIDADE NO BRASIL Foi por vontade de Deus Que eu viro nesta ansiedade Que todos os seis são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Em este meu coração Vivo de vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Vivo de vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Coração independente Coração que não recomendo Tives perdido entre a gente Reimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais O que tem Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais 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 E aí Obrigado.